Que diferença pra nada de um mortal Boa noite, gente! Vamos ler se tá tudo certo aqui Porque eu tô tendo algum problema aqui na conexão da Twitch No YouTube tá tudo certo, eu acho Boa noite, Laila Boa noite, Curioso Mexicano Eu tô tendo um problema na Twitch Na Twitch Obrigado, Thiago! É, tô tendo um problema na Twitch, não sei do que que se trata A Twitch tá demorando pra conectar Mas se eu tiver no YouTube, beleza Se eu tiver com problema na Twitch Aí Sei lá, vi Seguinte, gente, tudo bem? Boa noite a todos e todas Estamos aqui pra mais uma live Essa que é de período joanino, período muito importante Olha lá, deu erro, ó A chave de conexão da Twitch Então eu vou ficar só no YouTube hoje mesmo Se vocês estiverem me ouvindo bem, me vendo bem no YouTube Tá tranquilo, tá? Eu só não tô entrando na Twitch então hoje É, então hoje estamos fora da Twitch É uma pena Mas eu não vou cancelar para a live do YouTube aqui não Por causa disso Deixa eu dar aqui os alôs aqui Os recados, as coisas importantes A Laila, Curioso, meu irmão Eduardo, Nadine Renata Rafaela Patrícia Razel Ou Razel Anabi Entrou a propaganda e zoou minhas mensagens Mas não vi não Geane Maria Clara Kailane Bruna Ah, seja muito bem-vinda, Bruna Ótimo Kailane Ícaro Nailton Eduarda Já falei Kailane, né? Boa noite, gente Boa noite Fico muito feliz Já vou pedir logo de cara Para vocês darem aquela curtida Deixar o like aqui para a gente Primeira live que acompanha Seja muito bem-vindo também Então, Razel Mozão está aí com a gente Dá um alô aí para a galera aí Pelo vídeo mesmo Visual, Mozão Mozão está aí moderando o nosso chat Quantos quilômetros nós andamos e corremos hoje, Mozão? Ih Dez Dez quilômetros Com os menininhos aqui Deu uma queda aqui agora Não sei se vocês perceberam Mas acho que está tudo ok Qualquer coisa vocês me falam no chat também É bom que o Mozão vai acompanhando também É O Thiago está te dando boa noite Vamos lá então para os recados iniciais aí Que essa semana então nós temos aí Hoje nós estamos fazendo nossa live de quarta-feira Que é de história geral Com o período joanino É Vamos ter exercício aí Principalmente aí mais no final da live É um período Apesar de tranquilo De fácil Ele é importante É bem cobrado Tá bom? É Casal fitness Dez quilômetros Amanhã Amanhã é dia de Dezoito quilômetros Que amanhã é bike E Vamos lá A gente vai Vai mais devagarzinho Viu Viu no reto É Ei Merele Tudo bem? E aí vamos lá Canal Loucomania Boa noite Seja muito bem-vindo Obrigado pela presença Então hoje é nossa live de período joanino Deixa eu já passar Porque na semana que vem Na segunda-feira Que tem a nossa live de história De filosofia O tema será Tchan 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 Deixa eu falar pra vocês O tema de filosofia da semana que vem Será Nossa 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 Que tema importante Pra semana que vem Epistemologia A gente vai trabalhar com empiristas e racionalistas Francis Bacon John Locke René Descartes Chegou o nosso momento E na quarta-feira da semana que vem Nós teremos a live de Informação dos Estados Nacionais Renascimento e Mercantilismo Amanhã Link aqui na descrição pra vocês Do canal Renologia Do meu irmão Que tá aí acompanhando a gente no chat Amanhã tem a parte 1 Da live dele De revisão de biologia De genética Vai trabalhar Tô aqui no seu canal Tiago Vai trabalhar Primeira lei de Mendel Exceções Sistema Sistemas ABO RH MN E conceitos básicos Assim Eu sei tudo que é isso Tá Amanhã eu vou tá lá Na live do Tiago Respondendo todos os exercícios Que ele mandar pra gente Sabe que eu respondo tudo Semana que vem é brabo Semana que vem tem Descartes Francis Bacon John Locke Descartes Não percam Tá Em filosofia Amanhã então Live do Tiago Partiu de genética Esse é o canal do Tiago Que você mandou aí Né mazão Ok Então vambora Enquanto o Woody Você sabe como é que é o processo Né Ah Link do nosso Link do nosso Material em PDF Que a gente tá usando hoje Já tá aqui na descrição O link do canal do Tiago Também é o segundo Da descrição E o link do Do nosso PDF Também tá aqui no Comentário fixado Do chat É Deixa eu falar pra vocês Que eu descobri esse monster Aqui Nós descobrimos esse monster Aqui de É Tuti Frutti né É Tuti É Tuti Frutti Você não sabe o que é Tuti Frutti Mistura de frutas Todas as frutas Esse é uma delícia Ele é rosa né Para com isso Vambora Vambora Depois a gente dá uma olhada Morilo Tá bom Tenta me mandar pela direct Lá no insta Lá Se você me mandou desculpa Manda outra mensagem de novo Que aí eu vejo Gente é o seguinte Mágica da edição Para colocar Essa Aplaude de novo Assim Essa pra mim Aplaude o mozão aí Sobre o governo Collor Renan Depois do final da live Eu te respondo Mas assim Deixa eu te falar Os dois Os dois não estão errados Tá Os dois conceitos Você falou Caras pintadas E fora Collor Eu não sei O gabarito falou Fora Collor Acho que Sei lá Os dois não estão errados Tá Então vamos lá gente Vamos só Ver essa questão Da capa aqui Que é muito Essa capa é Dom João VI Partiu Brasil Aí né Fugindo de Napoleão Partiu Brasil Eu acho que essa aqui E a da Da noviça rebelde Que é de filosofia helenística São as melhores Até agora Na minha opinião Gostei Então vamos lá Então começar Nossa revisão Porque eu já enrolei demais Ô gente Antes de começar Dá o like Por favor Ajuda a gente aí Vambora gente Dá o like aí Ajuda a gente aí Gente Estamos fazendo live aqui Toda semana Fazendo revisão Conteúdo completão Por favor Pra quem estiver aí Obrigado viu gente Vambora Primeiro conceito aí Vamos entender Conceito da família real A vinda da família real Ao Brasil Vamos lá Período joanino É o período Correspondente De 1808 A 1821 Na história de Portugal E na história Principalmente do Brasil Que foi o período Que corresponde A regência Ou pelo menos Um pedaço Da regência De Dom João VI Com a vinda Da família real Portuguesa ao Brasil Só pra constar Que a rainha De Portugal Era Dona Maria Primeira Dom João Ainda não era Coroado Mas ele Governava Como regente Eu sempre gosto De falar isso aqui Pra vocês Quando a gente fala Assim O que é regente O regente Ele não é o oficial Ele tá ali Por algum motivo Pra tapar algum buraco Dona Maria Primeira Estava Consideravam A impossibilidade Dela reinar De governar Reinar sim Mas governar Portugal Naquele momento Muitas pessoas falavam Da questão das faculdades mentais A gente tem que tomar muito cuidado Pra não cair no preconceito Tá Mas Então quem estava Como regente Regendo o reino De Portugal Era Dom João Tá Ele vai ser coroado Depois Ele vai se tornar rei Porque ele era O herdeiro Tá bom Bom Por que que eles Vêm ao Brasil Porque eles fogem De Napoleão Bonaparte Por isso que essa capa Tava ali Daquele jeito ali Né Tirei 18 em 20 Só assistindo seu canto Tamo junto Obrigado Então ele foge Eles fogem Agora uma coisa Também que é muito importante A vinda da família real Ao Brasil Não é uma ideia Que surgiu ali Só Tá Surgiu ali Porque Napoleão Avisou que ia invadir Portugal Já tinha planos Assim como Várias coisas na história A gente acha que é só No imediatismo Não era Mas Uniu-se o útil Ao agradável O que que acontece Eu costumo dizer o seguinte Eu acabei não colocando Um mapinha aqui da Europa Mas Napoleão Na França Tinha os seus planos Os seus planos expansionistas E lá em 1804 1805 Ele tentou quebrar A Inglaterra economicamente Ele entendia a Inglaterra Como uma principal rival Na questão capitalista A Inglaterra já era Uma industrial E Napoleão Estava promovendo também Iniciando um processo De industrialização francesa E assim Eu costumo dizer o seguinte Suponhamos que eu tenho Uma padaria Eu sempre uso esse exemplo Porque eu acho que ele é muito prático Aí o sujeito Abriu uma padaria Do outro lado da rua E começou a vender Mais pão A minha padaria Foi abandonada Porque todo mundo Ia na padaria dele O que que eu faço? Eu tento melhorar A qualidade do meu produto Minhas instalações O preço do meu produto Pra tentar recuperar Os clientes Na concorrência Agora imagina Que em vez da padaria Ser minha A padaria é de Napoleão E a padaria Que abre lá Do outro lado da rua É a Inglaterra O que que Napoleão faz? Ele tenta melhorar O seu produto? Não Ele vai lá E quebra a padaria do outro É isso que Napoleão faz Na questão da concorrência Napoleão tinha uma grande força militar A Inglaterra tinha uma grande força marítima Só que a Inglaterra é uma ilha Tá? Separada ali pelo canal da mancha com a França O que Napoleão fez Foi decretar um bloqueio continental Territorial Continental mesmo Todos os países da Europa continental A Inglaterra não é a Europa continental Ela tá É uma ilha Que continuarem tendo relações com a Inglaterra Serão invadidos por Napoleão Napoleão não conseguia invadir a Inglaterra Talvez por conta da marinha britânica Porque aí você tem que passar por uma porção de mar Mas na terra ele conseguia bater Nos Naqueles que continuassem com relações econômicas com a Inglaterra Um dos países que não pôde romper com a Inglaterra Foi Portugal Portugal tava envolvido com a Inglaterra Gente, até a tampa Até a tampa Portugal tinha esse envolvimento com a Inglaterra Até a tampa Sabe? Desde quando a gente for falar lá na Colônia Ainda é Colônia Mas desde quando a gente for falar lá de 1703 No tratado de panos e vinhos Sabe? Tinha dívidas com a Inglaterra Tinha relações com a Inglaterra Dependia muito da Inglaterra Dependia muito dos banqueiros ingleses Do investimento que a Inglaterra podia fazer em Portugal Então o Portugal não podia fazer isso Ah, mas e se Portugal rompesse com a Inglaterra e ficasse do lado de Napoleão? Qual que é a garantia que Portugal teria econômica? Portugal tava quebrado Há muito tempo Sabe? Há muito tempo O ouro já não tinha mais Praticamente Sabe? No Brasil tava quebrado Então é melhor você continuar mantendo relações com quem a gente sustenta Em linhas gerais, né? Ah, então rompe com a Inglaterra e não tem mais dívida Mas como é que vai sobreviver? A França vai ajudar? Não, a França tá em processo de desenvolvimento também Então vem a ideia de A gente não rompe E transfere a família real E uma galera Milhares de pessoas Vêm ao Brasil Fugindo de Napoleão Porque tinha um temor Nossa, Napoleão tá chegando Acabou Vai acabar com Portugal Então veio muita gente pro Brasil Teve gente que ficou Teve que ir lá encarar o domínio napoleônico Mas teve muita gente que veio E a gente costuma ver Às vezes nos livros O processo da viagem O quanto que a viagem foi árdua Foi difícil Chegaram cheios de piores Demorou lá semanas pra chegar no Brasil Mas isso é porque É a primeira vez que a família real Vem a uma das suas colônias A família real portuguesa Vem a uma das suas colônias Transfere Na verdade é o processo de transferência da corte A sede do império português Ou do reino de Portugal Não é mais Portugal Agora é Brasil Enquanto isso O Napoleão tá lá Se virando Não só com os portugueses Mas com a Europa inteira Tá fazendo guerra Compreenderam? Então você tem esse processo acontecendo A própria marinha britânica Escoltou a família real portuguesa Isso fez a dívida Vocês podem ter certeza Que a dívida de Portugal com a Inglaterra Aumenta com isso E se chegam Eles primeiro Eles chegam Na Primeiro Os dois Primeiro eles chegam Vão pra Salvador A primeira colônia Ai meu Deus do céu Susto Desculpa Eu só vi minha guitarra Abalangando Com o rã passando ali Nossa senhora Desculpa Eu só vi minha guitarra Abalangando ali Desculpa Eu só vi minha guitarra Fazendo assim Já era Pera aí Eu só vou fechar Essa parte aqui E aí a gente Vem aqui Tá bom? Deixa eu só fechar Essa parte aqui De falar isso aqui Eu já vi O que o pessoal tá falando aí Aí eu já falo com vocês Pera aí E aí o que a gente tem? Passa primeiro sim em Salvador O motivo de passar em Salvador É conhecer a primeira capital Da colônia Isso de fato E também pra fazer uma política Tá? É preciso fazer uma política Passa lá uns dias em Salvador E depois vem pra capital Vai pra capital da época Que é o Rio de Janeiro Desde 1763 É Há um processo Inclusive Que eu quero que vocês entendam De rivalidade Entre portugueses E brasileiros Muitos brasileiros Tiveram que Deixar inclusive Suas moradias Pra moradia De portugueses Tá? Se vocês olharem O sotaque Do Rio de Janeiro Ele tem uma pegada Do sotaque português Também Reparem Tem uma influência Tá? O mesmo Do Rio de Janeiro É o mesmo Português Tá? Eu quero que vocês Entendam isso Há um processo De rivalidade Surgindo aí Tá bom? Deixa eu ver aqui As questões Qual que você tinha falado Mais um Ah, perguntou Vi Professor, só uma pergunta Que eu sempre tive Por que Napoleão Ele tinha que fazer um foco Tem um foco Tá? Então esse é o motivo Tá? Não tinha como Simplesmente Napoleão Não conseguia Cuidar do mundo inteiro Tá? Qual a outra Que você falou? Ah, Bruno Distante certamente Certamente também De Napoleão Tá bom? Se o Brasil Virou a série Da família real De Portugal É correto dizer Que nesse período O Brasil e Portugal Viraram um só estado Não Ah Não Ele Um só estado Vai se tornar Talvez a gente Possa falar isso Só a partir de 1815 Mas não logo no início Tá? Porque o Brasil É levado a Reino Unido A Portugal E ao Garves Tá? Mas no começo Ainda acho que é complicado O Brasil ainda É colônia de Portugal Por um Pelo menos no início Vamos lá, gente Vou passando aqui Então pra vocês Já era Já era Meirelli Tem conflito sim Tá? Mas é porque Napoleão tá em conflito Com todo mundo na Europa Tá? Não só com portugueses Vamos lá E aí a gente precisa entender Características Esse quadro Atenção Esse slide Guardem isso Com todo o coração Do mundo É dos mais importantes Aqui da nossa aula de hoje Não que os outros não sejam Tá? Mas esse é um dos mais importantes E a gente vai explicar por quê Deixa eu só diminuir A minha telinha aqui Ó Porque eu tô aqui na frente Do escrito Tá bom? Aí Diminui É o seguinte, gente Vamos lá Beleza Três Basicamente Três regrinhas Ou três leis Com menos de outras coisas Que virão daí pra frente Serão fundamentais Pra gente entender O período joanino E entender o processo Inclusive de independência Do Brasil Que vai acontecer lá em 1822 Isso aqui vai acelerar O processo de independência Atenção Em 1808 Quando a família real Chega Chega Ao Brasil Logo no primeiro ano É decretada A abertura dos portos Às nações amigas Os outros tratados Mostram que as amigas Na verdade é só a Inglaterra A grande amiga Coloca fim ao monopólio Entre Brasil e Portugal Parou O que que eu tô querendo dizer com isso? Como é que seria o Brasil Em tese Em teoria Antes Qualquer produto Que saísse do Brasil Primeiro passava Pra Portugal Pra depois Ser distribuído Em qualquer outra colônia Ser vendido Em qualquer outro estado nacional Na Europa Na prática Não era sempre assim Que funcionava Vocês sabem bem disso Porque a Holanda Durante um tempo E tal Enfim Mas Agora Essa Obrigatoriedade Acabou O Brasil Não pega mais O seu produto E tem que primeiro Passar pra Portugal Pra depois ser vendido Açúcar Por exemplo Porque o Brasil ainda Vende açúcar Muito pouco Mas vende Ouro Ainda tem Muito pouco Mas ainda tem Sabe Não vai pegar O tabaco Né Algodão Então Antes Tinha que passar primeiro Na teoria Tá Só primeiro Pra Portugal Pra Portugal Não tem Por quê Porque a família Real Tá aqui O Brasil Agora é mais importante Do que Portugal Compreenderam Então tem que O Brasil Pode vender O seu produto Ou receber Produto De qualquer Nação Sem antes Ter a intermediação De Portugal Eu gosto muito Dessa parte Porque assim Teve uma vez Um menino Tava dano ao E é um menino Muito inteligente Só que ele tava Tendo dificuldade De entender isso Eu lembro Do cursinho Quando dava aula Presencial Ele falou assim Professor Mas por que Que não pode pegar Por que Que não pode pegar E o produto E mandar mais Pra Portugal Porque Napoleão Tá cercado Tá cercando Napoleão Peraí Portugal Está cercado Por Napoleão Imagina só O Brasil Mandar sua riqueza Pra Portugal Napoleão Pega Então Manda direto Pra outro país Que queira negociar Vocês entenderam Aí menino Eu não tô entendendo Professor Por que Que não pode Mandar pra Portugal É porque Napoleão Pega Agora Você vai direto Pra qualquer outro país Porque agora O Brasil Não tá mais Relacionado Economicamente Com Portugal Tá Não tá Relacionado Economicamente Com Portugal Ah mas não entendi Professor Aí eu falei Assim pro menino Quanto você tem Na sua carteira Ele falou assim 20 conto 20 reais Ele falou assim 20 reais Dá pra mim Ele falou assim Não vou dar não Não eu quero Esses 20 reais aí Não não vou dar não Eu quero esses 20 reais Aí me dá Não vou não Eu falei Por que que você não Quer me dar os seus 20 reais Ele falou assim Porque é meu Eu falei É a mesma coisa O lucro A riqueza É do Brasil Barra Portugal Pra que que ele vai Entregar pro Napoleão Negocia direto Compreenderam Então é isso O Brasil tinha Tabaco Drogas do sertão Ainda tinha Mas era Era muito Era muito fraca A economia brasileira Nesse período Tá Agora Porque O segundo tratado Que a gente vai ver É a primeira É a abertura dos portos Tá É o decreto Depois a gente tem O tratado de comércio E navegação Em 1810 O que que é isso Garante Menores impostos Para produtos ingleses Que abarcam Que aportam Nos portos Abarcam Que chegam Nos portos brasileiros Os produtos ingleses Chegam mais baratos Nos portos brasileiros Então essas nações Amigas Na verdade É a Inglaterra Tá escrito ali Pra vocês Se você comprar Produto inglês Olha só A Inglaterra Paga lá Cerca de 15% 15% Pra produto Inglês Você paga 15% Pro produto Inglês Ou seja Você vai dar Preferência Pro produto Inglês 15% De imposto Sobre produto Português Também Português 16% De imposto Sobre produtos Portugueses Afinal de contas Portugal É a pátria-mãe Qualquer outra Nacionalidade 24% De imposto Ou seja É período Que Portugal Tá abrindo as pernas A família real Tá Brasil Tá abrindo as pernas Pra Inglaterra E falando assim Vem Vem Porque aqui A gente tem que dar Prioridade pra vocês Porque fusão Por vocês Que a gente veio Pro Brasil Então produto inglês Chega mais barato No Brasil Do que qualquer outra nação Até mesmo de Portugal Gente É esse O período Mágico Da história Do Brasil Que você tem Registros Memoráveis De produtos De grande utilidade No Brasil Porque era mais barato O pessoal comprava Coisa da Inglaterra Fala assim Eu vou aproveitar Pra comprar Umas coisinhas Chegava Patins De gelo Esqui Patins Esqui Já Pra quê? Eu vou ali Em Bariloche Você não vai O máximo Que você vai fazer É pegar Um papelão E descer No barranco Fazendo um chamado Esquibunda Pra que você vai Comprar esqui? Mas é porque Era barato O povo comprava Chegava cá Chegou muito perfume Inglês Aqui nesse período Você sabe que Brasil Quente Clima tropical Perfume Complicado A Inglaterra Era a polishop Da época Com certeza É o seguinte O produto inglês É mais barato Então traz Traz pra gente Aí Sacou? É sensacional Essa história É sensacional Gente Guardem essa lei Porque essa lei Vai ser Modificada Hoje está deitado No meu pé Vai ser modificada Depois com Dom Pedro II Com outra lei Tá bom? Não podia Ver um desconto E a terceira lei O terceiro tratado Chama de Aliança e amizade Essa é maravilhosa Essa já não é econômica O primeiro O outro é Tratado de comércio E navegação O outro é Aliança e amizade É sensacional É o seguinte Ele tem Relação econômica Sim De certa forma Brasil Na verdade Portugal A família real Portuguesa Quando eu coloco Portugal Entendam isso Se compromete Com a Grã-Bretanha A abolir Gradativamente A escravidão Nas colônias Mas você fala assim Mas por que Que a Inglaterra A Grã-Bretanha Quer abolir A escravidão Nas colônias O que a Inglaterra Tá fazendo? Coloca pra mim No chat Por que a Inglaterra Quer acabar Com a escravidão Nas colônias? Coloca aí No chat Pra mim Quero ver Comprava sim Por causa de status Também Viu Viu Mercado Ana Silva Exatamente Tem o jogo Do Corinthians Esse povo Tá gritando Gol do Corinthians Gol do Corinthians Não, para com isso Então é o seguinte É isso mesmo A Inglaterra Já tem Trabalho Já tem Sempre tem Mas assim A Inglaterra Tá no processo De revolução industrial Daqui a pouco Vai entrar na segunda Revolução industrial A segunda revolução industrial Ela é conhecida Por expansão Sai das fronteiras Inglesas E a revolução Chega em outros países É importante Que você tenha Trabalhadores assalariados Em outros países Porque eles Fazem o capital De giro Trabalhador assalariado Compra produto Escravizado Não compra produto Então o mercado É menor Pra escravizado Pra lugares Que tem países Que tem Escravização de pessoas Então o Brasil Se compromete Sabe quando a gente Foi estudar Por exemplo Lá no Dom Pedro II Que a escravização De pessoas Vai acabando Lei por lei Vai reduzindo Aí a gente vai Lei do ventre livre Sexagenários Eusébio de Queiroz Cada lei Até chegar na Lei Áurea Isso aí já era um acordo Já existia Um processo Não é que era só isso O movimento abolicionista No Brasil Era grande Lógico E também tem Uma outra questão Pessoas ingleses Porque tinha muito britânico Nas colônias portuguesas Por causa dessas relações Econômicas Tinha muito britânico No Brasil Que cometessem crimes Nas colônias portuguesas Seriam julgados Na corte inglesa Não na corte portuguesa Não na corte brasileira Ou seja lá o que for Tá Então São três alianças aí E aí eu falo pra vocês Quem Tá sendo o grande Favorecido aí Nesses três pontos aí A Inglaterra E aí eu falo uma coisa Eu falo pra vocês Que é extremamente importante Autores muito cobrados No Enem E outros vestibulares Autores brasileiros Eu vou citar dois Que eu sempre cito Porque eles são Bem São referências Apesar de não estarem mais vivos Autores como Historiadores como Caio Prado Júnior Na sua obra História Econômica do Brasil E outro autor Chamado Nelson Werneck Sodré Numa obra chamada As Razões da Independência Tá Eles definem Que Essas três leis Três assim Esses três atos Três decretos Tá Demonstram que o processo De independência do Brasil Está sendo acelerado Agora no período joanino Porque o Brasil Está deixando de ser Dependente de portuguesa Quando ele abre os portos Pra ser dependente Economicamente da Inglaterra Mas em relação a Portugal Tá reduzindo Quando a gente tiver A nossa independência Em 1822 É Mais formal até Foi uma independência De fato Mas Mas aqui Mostra que o Brasil Já está se descolando De Portugal Por isso que esse quadrinho Que esse slide É dos mais importantes Da nossa aula E dos mais importantes Pra gente entender Independência Vocês estão percebendo A gente está saindo De Portugal E se aliando Economicamente Com a Inglaterra Então Autores Extremamente importantes Cobrados Referências na história Do Brasil Eles contam isso Pra gente Tá bom Vamos lá Vamos embora Posso passar Posso passar gente Vou tomar aqui Vou passar Tá O povo português Se sentiu Viu Bruna Tanto é que vão fazer Revolução lá Depois Vambora Vambora Seguinte Seguinte gente Mais características Agora a gente Vai falar de outras Características Que são importantes Também Tem até questão Econômica Aqui também Tá Ó Tem questões Econômicas Importantes Primeira coisa A família real Está no Brasil A família real Está no Brasil É Seguinte O Brasil Antes de tudo Antes Durante muito Era uma colônia O Brasil Pra família real Não precisava ser Culto Bonito Esteticamente Nada disso Porque o Brasil Era só Pra Tirar recurso O Brasil Servia Era um Pedaço Da matéria-prima Da máquina Portuguesa Da máquina Econômica Portuguesa Mas quando a família real Vem pra cá Isso se muda Porque o Brasil Vira a sede do império Vocês concordam? Vou dar um exemplo Muito toso Quando eu era criança Eu, Thiago Aí, meu irmão Que tá aí Se a gente Quisesse pegar um quadro E trocar de lugar Ou pegar uma cama E virar ela De outro jeito A gente não podia Porque minha mãe Não deixava A gente só pode fazer isso Isso vai pra qualquer pessoa Depois que você vai Ter a sua independência Política e financeira Hoje eu posso pegar Minha cama E deixar ela de ladinho Não posso Porque vai ficar feio O mozão vai reclamar comigo Mas eu consigo negociar Certo? Por exemplo A nossa casa Ela é resultado Os móveis A posição dos móveis Do que a gente quer Nós dois aqui O que a gente pensou Pra nossa casa Ela muito mais do que eu Porque era arquiteto Design Mas a gente tentava É isso A família real Não tava nem aí Pra mexer no Brasil Mas agora Eles estão no Brasil Então eles vão fazer o Brasil Do jeito que eles querem Então a europeização No Brasil Vão fundar A biblioteca real O jardim botânico Não é só um jardim Pra família real passear Tá? Não é No jardim botânico Você tinha estudos De espécies De plantas Muito importantes Até meu irmão Minha irmã é biólogo Sabe? Espécies Né? De plantas De flores Plantas Tudo mais Muito importantes Que eram estudadas O Brasil tá ganhando Um corpo científico A família real tá aqui Tá? Vamos lembrar Que esse é um período Já pós revoluções O absolutismo em queda Já é um período De iluminismo A academia real De belas artes Aí tem que fazer Abrir bem um parênteses Aqui a gente não vai focar Nisso agora Mas eu acho que Eu tenho um vídeo No canal sobre isso Inclusive Com a vinda De artistas franceses Pós-Napoleão Napoleão é derrotado Em 1814 1815 Muitos artistas franceses Daqui a pouco Eu trouxe alguns Pra vocês aqui Eles vêm Ao Brasil Pintar o Brasil E aí você tem A ideia da criação De uma academia real De belas artes Dá uma cara Artística Ao Brasil Tá? É Só uma questão Muito importante aqui Que ao que tudo indica Durante muito tempo A vinda de artistas Ao Brasil A partir de 1814 1815 Durante muito tempo Foi encarada Como Um processo Que foi financiado Pela família real Portuguesa Atualmente A gente começa A estudar um pouco Que não foi bem assim Que foram organizados Por um francês Joaquim Le Breton Que pegou Inclusive artistas Pós-napoleônicos Muitos deles Que inclusive Perderam o emprego Então por exemplo Jean-Baptiste Debré Foi um pintor Da corte napoleônica Acabou o período Napoleão E ele tem pintura Sobre Napoleão Eles vêm para o Brasil A questão da curiosidade De conhecimento E daqui veio Surgiu a ideia Aí sim Do período joanino De Dom João Da família real De criar um movimento Artístico para o Brasil Baseado na questão Do classicismo Do classicismo europeu Dar uma cara europeizada Para o Brasil Essa Academia Real De Belas Artes Ela não foi fundada Não foi concluída Durante o período joanino Mas muitos artistas Ficaram aqui no Brasil Até após o período joanino O próprio Debré Ficou no Brasil Hoje se eu não me engano A Academia Real De Belas Artes Hoje a Escola De Belas Artes Pertence Ela existe ainda E pertence Se eu não me engano A Universidade Federal Do Rio de Janeiro Ou a UERJ Eu não lembro se era um ou outro Acho que é a Universidade Federal Do Rio de Janeiro Não tenho certeza Tem um vídeo aqui no canal Que eu falo sobre isso Tá bom? Mas vieram Veio também o Tuné Outros artistas Que vieram para o Brasil E eles estranharam muito o Brasil É interessante falar isso Porque o Brasil A França Estava num processo Muito mais avançado De desenvolvimento Do que o Brasil O Brasil ainda Era um processo Ligado a Portugal E tal Você não tinha escravização De pessoas na França E tal Tinha nas colônias Mas já estavam Estavam rompendo Inclusive O haitianismo E tal Mas aqui no Brasil Eles ficaram Olhavam Ficaram espantados Com tantas pessoas Escravizadas E tal É Ah Não é Não acho que Falar que se livra É muito forte Viu Nadine Nunca se livrou Tá Mas o modernismo É um movimento Que vem depois E tenta Romper até com isso Mas acho que se livrar Superar Não supera Tá Porque acho que Você tem influência De tudo Tá bom Então esse é um ponto Daqui a pouco Eu coloco algumas imagens Aqui dos franceses Pra vocês O Tuné E o Debré O Debré é o mais famoso De todos Inclusive eu tô querendo Falei com o Mozão Aqui que a gente tá querendo Fazer um vídeo Completo Completo é muito difícil Completo vai Da obra do Debré Se vocês quiserem A gente falando de Debré Que eu acho que é bem bacana Não é um artista Que eu gosto muito Mas eu entendo A sua importância Uma outra questão Que é muito importante É a anexação Da cisplatina Isso aqui é fundamental Atual Uruguai Como resposta Aos interesses Napoleônicos Na região Uruguai Por que que Dom João VI Anexa a cisplatina É uma região Já disputada Por muito tempo Desde o século XVIII É uma região De missões jesuísticas Uma região Onde você teve Muito fluxo de prata Certo? E é uma região A cisplatina Era uma Uma província Uma província Na verdade Uma colônia Durante muito tempo Espanhola Mas então Qual que é o problema Com Napoleão? É porque Quem que governava A Espanha Nesse período Era José Bonaparte Que tomou O trono espanhol Ou seja Estava ali Com Napoleão Então Dom João VI Conquista a cisplatina Quem vai perder A cisplatina É Dom Pedro I Já no primeiro reinado Alguns anos depois A gente tem A independência Do Uruguai A banda oriental Do Uruguai Hoje A república Oriental Do Uruguai Mas o Brasil Dá uma Resposta Brasil não Dom João VI Dá uma resposta A Napoleão Conquistando a cisplatina Que era uma região De interesse De Napoleão Por intermédio De seu irmão José Bonaparte A guerra da cisplatina Vai acontecer depois Em 1816 Em 1825 26 27 Quando o Brasil Vai perder A cisplatina Que virou Uma província Brasileira Agora Outro ponto importante A gente está colocando Aqui as coisas Outro ponto importante Econômico Muito Muito importante Em 1808 A gente Devia ter colocado Naquele quadrinho Atrás Mas está aqui A gente tem O Alvará O Alvará De 1808 Que permite A instalação De manufaturas E indústrias No Brasil Indústrias Bem Indústrias De metais Tá Mas é um processo Muito lento Tá gente Não vai falar Que o Brasil Está se industrializando Aqui Porque não está Por quê O objetivo Do Alvará De 1808 Gente Manufatura Indústria No Brasil Era proibido Durante a colônia Por quê? Por que que o Brasil Vai se desenvolver? O Brasil Tem que tirar A sua riqueza E entregar Para Portugal Mas agora A família real Tá aqui Então É importante Que o Brasil Se desenvolva Então Dom João VI Permite A instalação De manufaturas E indústrias No Brasil Tem algumas indústrias Sim Indústrias de metais Que chegam ao Brasil Que começam a instalar Muito precário Mas existem Tá É pro Brasil Ter um mínimo De desenvolvimento Já que A família real Agora vive aqui Tá bom? Exatamente Só com Vargas Pra frente Tá E outra coisa Ainda nesse ponto Econômico É a criação Do Banco do Brasil O primeiro banco Primeira instituição Financeira da história Do Brasil O Banco do Brasil Por quê? Porque era preciso Ter uma instituição Financeira Já que o lucro Deve ficar no Brasil Não se manda mais Pro Banco de Portugal Então é preciso Criar um banco Pra recebimento De investimentos Diretamente no Brasil Eu sei Esse banco Faliu Tá Após a guerra Na guerra da cisplatina Em 1827 Com Dom Pedro I Porque Dom João VI Quando foi embora Do Brasil Ele levou boa parte Dos cofres Do Banco do Brasil Ele levou embora Depois E aí o pouco O que restou Dom Pedro Queimou Gastou Na guerra da cisplatina Ele fechou E depois foi reaberto É o mesmo banco? Ele foi reaberto É o mesmo banco Tá Se você entrar lá No site do Banco do Brasil Tá lá aquela aba História Quem que faz isso? Você entra no site do banco Nossa política Como é que é? Nossa Nosso pensamento História Tá lá O primeiro instituição Financeira O próprio Banco do Brasil Reconhece isso Tá bom? Então é muito importante isso E outra coisa E aí você tem a invasão Da Guiana Francesa Na época Uma colônia francesa Hoje Território francês Também foi Um Puro objetivo Dar uma resposta A Napoleão Bonaparte Mas o Brasil Invadiu E não anexou A Guiana Francesa Por conta da questão Entendeu Que naquele período Ia ter muito gastos Com a anexação Da Guiana Francesa Tá Principalmente Porque você ainda Não tinha esse pensamento Não é que não tinha Não estava Na hora Da questão do extrativismo Na Guiana Francesa Mais ao norte Do Brasil Ali Ele invadiu Atacou A Guiana Francesa Como resposta A Napoleão Mas não anexou Diferente Na cisplatina Tá bom? Então aí Alguns pontos importantes Vocês estão percebendo Que o Brasil Tá modificando Ele tá mudando O Brasil tá ganhando A sua cara de independência Vocês estão percebendo É isso que eu quero Que vocês entendam Olha só O segundo banco Foi fundado pelo Barão de Mauá Ele comprou Inclusive as ações Do Banco do Brasil Ele fez tudo isso Só por causa Que estavam aqui E não sabiam Quando poderiam voltar Para Portugal Ou existia uma possibilidade Sempre existia Certamente eles até pensavam Ficar mais tempo Tá? Mas Por ironia do destino Alguma coisa fez Com que eles voltassem A gente vai ver daqui a pouco Bora gente Aqui só algumas obras De artistas franceses Esse que é o chamado Classicismo francês Isso aqui é uma obra Do Tuné Tá? Nicolas Tuné Francês Tá? Só passando rapidinho Aqui pra vocês mesmo Que eu coloquei aqui Só pra gente dar uma Uma ilustrada Ah E aí as famosas obras Do Debré Jean-Baptiste Debré Né? É Vocês devem conhecer muito Né? O Debré Não é não gente? Ah Ah Esse aqui é legal Esse aqui é o dia do fico Vocês verem O Debré ficou Também E pintou o dia do fico Lá do Dom Pedro I Falando se é pro bem Felicidade geral da nação Diga ao povo que eu fico Olha a bandeira do Brasil Você tem ensaios Da bandeira do Brasil Feitos por Jean-Baptiste Debré Também Tá? Alguém da francesa Foi invadida como uma Resposta ao Napoleão Ana É Pra mostrar Poder Força Da família real Contra Napoleão Mas entenderam Que realmente Era O gasto era muito alto Sabe? Bora gente Vou passar aqui Vambora 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 Tem mais coisa aqui Pra falar Em 1815 Dom João VI Eleva Agora sim Agora sim Guardem isso Eleva O Brasil A condição De Reino Unido A Portugal E Algarves Estabelecendo o fim Do pacto colonial Tem um motivo O Brasil Em 1815 Oficialmente Oficial Deixou de ser Colônia de Portugal Em 1815 Pra se tornar Um Reino Unido E até Maior que Portugal Porque a sede Do Império Era aqui Por que Que Dom João Elevou o Brasil A Reino Unido A Portugal E Algarves Vou explicar Quanto é essa historinha Pra vocês Napoleão Perdeu a guerra Lá na Europa Então prestem atenção Né gente Por favor Foi derrotado Quando Napoleão Perde É feito Na Europa Na Áustria Em Viena O chamado Congresso De Viena Tá Na Áustria Os países Que lutaram Contra Napoleão Os países Que lutaram Contra Napoleão Se reorganizaram Fizeram O Congresso De Viena Nesse Congresso Inclusive Saiu Coisas importantes Como a Santa Aliança Né Debates Como a Santa Aliança E por aí vai E Começaram A reorganizar As fronteiras Da Europa Porque Napoleão Invadiu um monte de lugar E modificou um monte De território Lá na Áustria E aí Dom João Fala Reorganiza A fronteira De Portugal Que eu tô aqui E vou voltar Quando der E aí eles falam Você fugiu A gente não vai dar assistência Para as fronteiras portuguesas Porque você foi pro Brasil Agora você é do Brasil Portugal agora vai ser A gente vai pensar num plano Pra Portugal O que que Dom João faz? Gente, Dom João era inteligente Ele era bem assessorado Ele eleva o Brasil A Reino Unido Não, eu não fui pra Colônia Eu estou no meu reino O reino do Brasil É o mesmo reino De Portugal O Brasil É uma resposta Ao Congresso de Viena Compreenderam? Ah, você fugiu pra Colônia Agora você ficou A Colônia Eu estou no reino unido Não, Dom Pedro Não, Dom Pedro Não Não De jeito nenhum Napoleão não veio pra Colônia Ó Eu estou no reino unido Gente Quem que amou isso? Os brasileiros Imagina só agora você falar assim Nós somos sede do Reino Unido E o Brasil não é mais Colônia O que que isso significa? A gente não precisa pagar imposto Pra Portugal Somos Reino Unido Quem que odiou isso? Exatamente, Murilo E quem que odiou isso? Os portugueses Por quê? Porque agora a gente não vai mais lucrar com o Brasil Já não tava lucrando Mas podia voltar Compreendendo? Mais coisas aí Em 1817 A gente tem a Revolução Pernambucana É uma revolução com influência Iluminista Liberal Que queria separar Pernambuco do Brasil Guardem isso A Revolução Pernambucana Teve Tendo em vista Teve inclusive O Congresso dos Padres Você teve a participação Inclusive do Frei Caneca Na Revolução Pernambucana Ela é Uma revolução que acontece Que dá as pregas Inclusive Pro movimento que vai acontecer Em Dom Pedro I E a gente vai ver Quando a gente for falar De Dom Pedro I Que é a Confederação do Equador O que que é a Revolução Pernambucana? É um movimento Separatista em Pernambuco Ela entra Na que a gente vai chamar De Revolta Separatistas Que inicialmente Criticava os altos custos Da Família Real No Brasil É o seguinte A Família Real tá onde? Tá no Rio de Janeiro Certo? A Família Real tá no Rio de Janeiro Estando no Rio de Janeiro O Rio de Janeiro tá recebendo investimento A gente falou de Jardim Botânico A gente falou de Biblioteca Real Tem teatros Inclusive foram trazidos Os primeiros cursos superiores Ao Brasil no período joanino Curso de Medicina E curso de Direito Certo? É isso O resto do Brasil Paga imposto Pra manter os altos custos Da Família Real Portuguesa No Brasil Pernambuco começou a criticar isso Falou assim Por que que a gente tem que pagar mais imposto Pra Família Real viver As nossas custas lá no Rio de Janeiro? Então o estopim da revolta É a questão financeira Por que que Pernambuco tá pagando mais imposto? Mas esse movimento É de caráter liberal De caráter iluminista Que propõe a separação de Pernambuco Em relação ao Brasil Em relação ao Portugal Então são três revoltas separatistas Na história do Brasil Uma delas tá no período joanino Que é a Revolução Pernambucana As outras São Tão no período de Dona Maria I Que são Maria I Que são Confidência Mineira E Conjuração Baiana Dom João VI Reprimiu a revolta Você teve inclusive A emergência de lideranças importantes Nesse momento Como eu falei pra vocês O Frei Caneca surge aqui Importante E ele vai ser enforcado Por Dom Pedro I Lá em 1824 Na Confederação do Equador Mas isso mostra Que nem todo o Brasil ama O que que tá acontecendo Certo? Foram reprimidos Violentamente Mas Depois aí surgiu Outro movimento Em Pernambuco também Como consequência desse mesmo Tá bom? Desculpa atrapalhar Mas pode explicar de novo Por que o Conselho de Viena Queria tratar Dom João Como covarde Se ele era ali na Inglaterra E lutou Contra Não lutou Contra a Guiana Francesa Tá? É porque eles tinham Interesse em Portugal Que Eles tinham interesse em Portugal E Dom João VI Representava Em alguns momentos Tá? Em alguns momentos Um atraso Pra política europeia Tá bom? Então falaram Ó A gente vai A gente vai repensar As fronteiras de Portugal Por interesses econômicos Inclusive Tá bom? Tá bom? Nesse caso A gente não precisa se preocupar Em diferenças Entre reino e império Tá? É Existe interesse A gente não precisa Se preocupar Tanto com essas diferenças Tá? Porque a gente fala Império brasileiro E tal Nesse caso A gente fala muito Mas não precisa se preocupar Tanto com isso agora Tá bom? Gente Vamos lá Vamos seguindo aqui A família real Tá aqui no Brasil ainda Tá aqui Em 1820 Acontece lá em Portugal A chamada Revolução Liberal Do Porto O que que tá acontecendo Em Portugal? Lá em Portugal Acontece uma Revolução de caráter liberal Eles estão modificando A constituição portuguesa A influência do liberalismo Lá em Portugal O que que eles estão fazendo? Eles estão transformando Portugal Em uma monarquia parlamentar Significa que o rei O rei Ele não vai ter Tantos poderes mais Aí você olha e fala assim Mas o rei Tá aqui no Brasil E aí o que que eles fazem? Portugal Se transforma Em uma monarquia Constitucional Parlamentar O rei Deixa de ser O rei Mais próximo Do antigo regime Barra absolutismo E eles falam Pra Dom João VI E eles falam Pra Dom João VI Dom João VI Se você quiser manter O seu trono Mesmo que você não governe Você precisa retornar Imediatamente A Portugal E a gente vai Recolonizar o Brasil Acabar com essa palhaçada Do Brasil Ser Reino Unido A Portugal E ao Garves Por quê? Porque a elite portuguesa Ainda queria lucrar Com o Brasil De alguma forma Então eles falavam assim Você retorna a Portugal E a gente recoloniza o Brasil Por que que ele precisa retornar? Porque enquanto ele tá no Brasil O Brasil é forte O Brasil é sede do império Sede da coroa Vocês entendem? Então Dom João VI Precisa retornar A Portugal Certo? Precisa retornar a Portugal É o seguinte Só que aqui no Brasil A elite se fortaleceu E essa elite Não quer mais pagar imposto Pra Portugal E aí aqui que você vai ter Dois grandes partidos Partidos assim Não partido como hoje Que a gente vai falar O partido português O partido português É o que quer recolonizar o Brasil E fazer o Brasil Voltar a pagar imposto Pra Portugal E o partido brasileiro Que quer a independência Do Brasil Que fala A gente não quer pagar imposto Então Dom João VI Você retorna a Portugal E a gente recoloniza o Brasil Ah Então vamos fazer isso Só que aí A elite brasileira Fala o que? Se você retornar a Portugal E se vocês tentarem Recolonizar o Brasil A gente declara independência Então Dom João VI Fica na chamada Sinuca de bico A noite das garrafadas É com Dom Pedro I Nadine Vem depois Vem depois Exatamente Depois de sentir o gosto Da independência Como é que você faz? Como é que você faz? A saída Pra Dom João VI É Ele retorna A Portugal E ele deixa Dom Pedro No Brasil Dom Pedro Como regente Tá? Ele vira regente Do Brasil Até a independência Do Brasil Em 1822 A ideia Inicial Inicial Tá? Não vai ser assim Pra sempre É Dom Pedro Segura a elite brasileira Só que Dom Pedro Vai ser Vai ser Cooptado Pelas forças Do partido brasileiro Principalmente Através de José Bonifácio Inicialmente Depois ele até briga Com José Bonifácio Mas ele vai ser Cooptado O Brasil A gente vai contar Essa história Do período Da regência De Dom Pedro Quando a gente For falar Da independência E do primeiro reinado Então antes Do primeiro reinado Tem a regência De Dom Pedro Pra gente estudar Então ele é Cooptado Depois Mas no início Ele fica aqui O próprio Dom João VI Depois fala assim Agora tá na hora De você voltar E o Dom Pedro Ele se nega Aquele dia do fica É quando ele se nega Quando eu não vou voltar Não vou ficar aqui Sabe? Ele vê a possibilidade De ser um rei Aqui no Brasil E tal Mas ele fica Inicialmente Pra poder É um jogo De cintura De Dom João VI Tá? Mas agora E aí Independência Vai acontecer Só no 7 de setembro De 1822 O Dom João VI Volta em 1821 Pra Portugal Tá bom? E relatos De que Dom João VI Era um rei Que não tinha Mais poderes Em Portugal Porque o parlamento Português Cresceu Né? Tranquilo? Sempre Comunicaram Por cartas Um com o outro Gente Entenderam Por que Que o período Joanino Acelerou O processo De independência Do Brasil? Porque o Brasil Cresceu Com a família Real A elite portuguesa Cresceu É isso É isso que eu Quero Que vocês Entendam Isso Deu Pra entender Tranquilo? Professor Qual foi Inconfidência No Brasil Que teve Caráter Liberal? Olha O A Ana Deixa eu explicar Uma coisa Pra você Quando a gente Fala A inconfidência Que tem Caráter Liberal Se a gente Pensar Inconfidência Mineira Por exemplo O erro Tá na Pergunta Assim Tá? Não tô falando Que você Tá errada Porque liberalismo É um conceito Que surge No século XIX Então por exemplo Inconfidência Mineira Não pode Ser liberal Às vezes Ah mas O conceito De liberalismo Econômico Principalmente Tá? Sabe Quando a gente Fala assim John Locke Era liberal Como é que John Locke Pode ser liberal Se John Locke Tá no século XVII O liberalismo Surge no século XIX Ah mas É que o ideal De John Locke Pode sim Aí sim Ele pode Influenciar E pode ser Um site Liberal Mas Ele é difícil Falar em Liberalismo Pra quem Veio antes Do liberalismo A gente Eu acho Muito mais Fácil Viu Falar em Caráter Iluminista Tá? O pensamento Iluminista Tanto na Inconfidência Mineira Quanto na Conjuração Baiana Tá bom? A Revolução Pernambucana Acho que Já dá pra Trabalhar mais Com liberalismo Tá? Tá bom? Tranquilo? Ó Seguinte Questão Vamos fazer umas questões aí Gente Ó Enem 2020 O movimento Sedicioso Ocorrido na Capitania de Pernambuco No ano de 1817 Que é a Revolução Pernambucana Foi analisado de formas diferentes por dois meios de comunicação daquela época O Correio Brasiliense apontou para o fato de ser, abre aspas, a comoção do Brasil motivada por um descontentamento geral e não por maquinações de alguns indivíduos Uma comoção geral, descontentamento geral Já a Gazeta do Rio de Janeiro considerou o movimento como um, abre aspas, pontual desvio de norma Apenas uma mancha nas páginas da história portuguesa Tão distinta pelos testemunhos de amor e respeito que os vassalos desta nação consagram ao seu soberano Então uma, Correio Brasiliense, fala que é um descontentamento geral E a Gazeta do Rio fala assim Foi só uma mancha Os fragmentos Desculpem, o microfone aqui bati sem querer Os fragmentos das matérias jornalísticas sobre o acontecimento Embora com percepções diversas Relacionam-se a um aspecto do processo de independência na colônia luso-americana, que é o Brasil Expresso em dimensões entre A. Quadros dirigentes em torno da abolição Da ordem escravocrata Peraí, deixa eu ler de novo a pergunta aqui Porque o meu microfone tá na frente Os fragmentos das matérias jornalísticas Deixa eu levar o microfone pra mim, peraí Os fragmentos das matérias jornalísticas sobre o acontecimento Embora com percepções diversas Relacionam-se a um aspecto do processo de independência da colônia luso-americana Expresso em dissensões entre A. Quadros dirigentes em torno da abolição da ordem escravocrata B. Grupos regionais acerca da configuração político-territorial C. Intelectuais laicos acerca da revologação do domínio eclesiástico D. Homens livres em torno da extensão do direito de voto E. Elites locais acerca da ordenação do monopólio fundiário O Arrasio, né? Desculpa, falou que é E Renata B Canal B Eduardo E Murilo Santana B Ana E Vitória Prestes B Na verdade, qual que é a pergunta? Eles escreveram de uma forma mais rebuscada A pergunta é Qual que é o grande lance De você ter um movimento no Brasil Que vai resultar aí depois lá na frente da independência Tá? A pergunta é essa Ó Os fragmentos das matérias jornalísticas Isso aí foi só mesmo pra gente dar uma confundida Embora com percepções diferentes Uma fala que foi só uma página na história do Brasil E a outra fala que foi um descontentamento geral Relações a ser um aspecto do processo da independência Esse aspecto tá expresso entre o quê? Qual ponto? Né? Gente, a alternativa B de bola Correta Grupos regionais Brasil Qual que é o grupo regional Que tá sendo tratado aí? Pernambuco Acerca Da configuração político-territorial Qual que é a configuração político-territorial? Política Brasil Relação Portugal Território Brasil Portugal O que que a revolução pernambucana quer? Independência Qual que é o aspecto da independência? Romper Politicamente de Portugal Portugal e territorialmente de Portugal A questão é chata Eu concordo Eu concordo Pra pessoal que falou é Elites locais acerca da ordenação do monopólio fundiário Não é um debate sobre quem tem o... Quem tem terras no Brasil Não é um debate Monopólio fundiário seria isso Quem tem terras no Brasil Não é isso Há uma questão de grupos regionais Nesse caso Pessoal em Pernambuco Tá Discutindo a configuração político-territorial Relação Brasil-Portugal na política Relação território Brasil-Portugal É chata É chata essa questão Mas é a alternativa B Olha lá A Sofia respondeu assim Eles não disputavam O monopólio fundiário Sem querer emancipação Por causa dos altos custos da corte Revolução pernambucana Se eu não estiver enganado Foi feito pelo povo especificamente Não só a elite Exatamente Tem isso também Ela é um movimento Inclusive Que você tem Uma parcela importante Popular Tá bom Próxima aí Agora aí Um Enem PPL 2014 Com dois textos Se vocês não estiverem Conseguindo enxergar os textos Eu falo aqui Vocês acompanham comigo Tá Vamos lá Texto 1 Dom João VI Podia ter decidido Ficar em Portugal Nesse caso O Brasil com certeza Não existiria A colônia Se fragmentaria Como se fragmentou A parte espanhola Da América Teríamos Em vez de um Do Brasil de hoje Cinco ou seis Países distintos Aí um texto Do José Murilo de Carvalho Como que foi A América Espanhola A América Espanhola Dividiu um monte de países Não é isso? O Brasil virou Brasil Texto 2 Há no Brasil Uma insistência Em reforçar O lugar comum Segundo o qual Dom João VI Foi o responsável Pela unidade do país Isso não é verdade A unidade do Brasil Foi construída Ao longo do tempo E é Antes de tudo Uma fabricação Da coroa A ideia De que era preciso Fortalecer O império Com os territórios De Portugal E Brasil Começou já No século XVIII Evaldo Cabral de Mello Então o primeiro texto Fala que se Dom João VI Não tivesse vindo ao Brasil O Brasil Certamente seria fragmentado Em vários países E o texto 2 Fala que a família real Mesmo A coroa portuguesa Trouxe essa ideia De Unificação Para o Brasil Olha lá Em 2008 Foi comemorado O bicentenário Da chegada Da família real Portuguesa Ao Brasil Nos textos Foi importante Dois importantes Historiadores Brasileiros Se posicionam Diante de um Dos possíveis Legados Desse episódio Para a história Do país O legado Discutido E argumentado O legado Discutido E o argumento Que sustenta A diferença Do primeiro Ponto de vista Para o segundo Estão associados Respectivamente Em Então A gente tem que achar Uma diferença Entre o primeiro Ponto de vista E o segundo Ponto de vista Então O primeiro termo Vem para o primeiro Ponto de vista Para o texto A E o segundo Termo Para o texto 2 A Integridade Territorial E centralização Da administração Régia na corte B Desigualdade social E concentração Da propriedade Fundiária No campo C Homogeneidade Intelectual E difusão Das ideias Liberais Nas universidades D Uniformidade Cultural E manutenção Da mentalidade Escravista Nas fazendas E Continuidade espacial E Cooptação Dos movimentos Separatistas Nas províncias Vocês estão muito bem Vocês estão muito bem Alternativa A Ó O texto 1 Está falando sobre Integridade territorial Certo Ele está falando Se a família real Não tivesse vindo A gente teria o que Teria um monte de Brasil Então está discutindo Integridade territorial O texto 2 O texto 2 está falando Da centralização Da administração De Dom João VI De Dom João De administração Régia Do regente Dom João Na corte Como que ele Levou isso Como que ele Trouxe isso Para o Brasil Então Alternativa A Perfeito Gente Obrigado Juliana Mais aí Gente 2014 A transferência Da corte Trouxe para a América Portuguesa A família real E o governo Da metrópole Isso é fato Trouxe também Sobretudo Boa parte Do aparato Administrativo Português Isso é fato Personalidades diversas E funcionários Regios Continuaram embarcando Para o Brasil Atrás da corte Dos seus empregos E de seus parentes Após o ano de 1808 Quer dizer que Não veio só Aquele tanto de português 1808 Depois que a família real Chegou Ainda vinha gente Depois Né Vamos embora gente Os fatos apresentados Deixa eu só Apertar o botão aqui Peraí Os fatos apresentados Se relacionam Ao processo de independência Da América portuguesa Por terem Quais são os fatos Apresentados A vinda da família real Portuguesa Se relaciona Ao processo de independência Do Brasil Por que Por terem A Incentivado o clamor Popular por liberdade B Enfraquecido o pacto De dominação Metropolitana C Motivado as revoltas Escravistas Contra a elite colonial D Obtido o apoio Do grupo Constitucionalista Português E Provocado os movimentos Separatistas As províncias Gente Vocês entenderam Perfeitamente O como Que O quanto Que a vinda Da família real Portuguesa Acelerou o processo De independência Do Brasil Alternativa B Mesmo Enfraqueceu o pacto De dominação Lembra daquele quadrinho Que a gente falou Das três leizinhas Abertura dos portos Tratado de comércio Navegação Tratado de aliança Amizade Mais coisa Alvará de 1808 Criação do Banco do Brasil Questões econômicas Tudo Elevação do Brasil A categoria De Reino Unido A Portugal E Algarves Tudo isso Enfraqueceu A dominação De Portugal No Brasil Parabéns Vocês estão lá Tem mais? Acabou Achei que tivesse mais uma Não tem não Mas enfim Vou voltando aqui Gente Parabéns Eu estou Estou orgulhoso De vocês É Não Não participou não Vamos com o sangue Dos olhos E a gente está junto Até o final Estou aqui com vocês Gente Só passando para lembrá-los E lembrá-las Que Amanhã Lá no Canal Renologia Se vocês puderem Dar uma chegada lá O link da Você pode mandar de novo Aí mozão O link da O mozão vai mandar Aí no chat Para vocês Mas está aqui na descrição Também o canal Renologia Amanhã tem live De biologia De revisão De genética Parte 1 Primeira lei de Mendel Exceções Sistema B.O.R.H.M.N. Conceitos básicos Você é bem cobrado Neném? É? Bem cobrado Neném Live lá com o Thiago Amanhã Estarei lá Estaremos lá Eu e mozão Estarei Eu respondendo questões Lá no chat De biologia Eu acerto Até hoje Não acertei Não errei nenhuma Teve uma lá Que eu fiquei mais ou menos assim Segunda-feira Na semana que vem Live aqui Comigo De filosofia 19h30 A gente vai falar De epistemologia Conhecimento Vamos falar De Francis Bacon Vamos falar De John Locke Na parte do conhecimento Porque vai ter a aula De John Locke Em iluminismo Também Tá? E vamos falar De René Descartes O René Descartes É o mais importante Aí pra gente Então é uma aula Muito importante Mas muito importante Mesmo Não tô brincando E na quarta Da semana que vem Aí é Estados Nacionais Renascimento Mercantilismo Fica comigo Tá? Mas fica lá gravado Viu Murilo? Depois você pode ver também Tá bom? Olha lá O Thiago falou Muito cobrado Obrigado professora Meia participada lá E vendo demais Seu canal Ajuda demais Principalmente porque Eu vou ter história Na minha segunda fase Da Fulverde Tamo junto A gente lá Faz material lá também Obrigado gente Ah vai ter Francis Bacon Isso aí Olha lá Obrigado professor Imari Descartes Vai ser semana que vem Na segunda-feira Ana Obrigado Obrigado Canal Louco Mania Nadine Ó O de Han Vocês estão percebendo Que a gente tá adotando Uma estratégia De eles ficarem mais pra lá Quer ver? Han Vem cá filho Ui Tá dormindo aqui Coisa fofa Tava dormindo também Oi Quem me tava Menindo Não sabe Que hoje Menino Que hoje Fala pra eles Quem que correu hoje Quem que andou Correndo 10km No parque Hein Oi Ele tava dormindo Gente Carinha de sono Carinha de sono Tá dormindo Tava cansado 10km Hoje Né filho E você Deixa eu pegar o outro Aqui Pra despedir Vem cá 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 Esse é pesado demais Nossa Aqui Esse aqui Tava dormindo No meu pé Eu nem vi Dá beijo Pai Esse é pesado demais Gente Vocês não tem noção Tanto que o ré Olha o pessoal Não quer ver Tá com soninho Aqui gente Tá com soninho Olha aqui Olha o pessoal ali Ih Agitou É isso aí Gente Beijo Gente Obrigado Obrigado Mozão Dá beijo Pessoal Amanhã Estaremos lá Respondendo questões De terminologia Tá Aventar aqui Não A gente não fez o banner ainda não Viu Thalita Semana que vem A gente vai começar ainda A thumbnail Beijo pra vocês Beijo Beijo Menta lá com o Thiago Lá gente Beijo pra vocês Obrigado Viu Dá aquela curtida aí Quem tá chegando Já tá aí Gravada a live agora Beijo Fui Fomos Tchau 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 Obrigado.